Música O Tribunal de Contas dos Municípios aprovou a aposentadoria do conselheiro Sebastião Monteiro Depois de 11 anos no TCM, Sebastião Monteiro deixa a corte sob elogios de sua atuação em prol da sociedade e homenagens A sessão foi acompanhada por servidores do órgão e por todos os conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores que se revezaram para destacar o papel de Sebastião Monteiro durante esses anos no tribunal As lembranças que eu quero ter do conselheiro são exatamente essas lembranças desse aspecto de solidariedade, de coleguismo Eu sei que cada um dos colegas deve ter sido prestigiado com esse aspecto, eu particularmente fui para querer o Sebastião Deus lhe deu uma escatura física razoável para caber o coração que esse homem tem Essa que é a grande verdade que todos, quem conhece, eu vejo algumas pessoas já do seu gabinete Já demonstrando na hora de não faça uma certa emoção de estar afastando um homem que agigantou esse tribunal Em nome do Sr. Público, eu peço aqui minhas homenagens à Vossa Excelência Espero realmente que essa sua aposentadoria seja um início da nova etapa da sua vida Não sei se vai voltar à política, mas se for que tenha sucesso Não se esqueça da gente, não se esqueça do Tribunal de Contas, dos municípios que o acolheu durante todo esse período Eu espero que essa sua aposentadoria não se esquecerá e irá sempre valorizar o nosso tribunal E espero que a Vossa Excelência tenha muita prosperidade, saúde e sucesso nessa nova etapa da sua vida São votos sinceros de quem aprendeu a admirá-lo pela sua transparência Conselho Sebastião, que para nós aqui no tribunal, nós vamos perder muito internamente Mas nos seus passos externos, nós vamos ganhar muito Eu tenho certeza que, Sr. Bruta, você vai continuar na vida pública Eu tenho certeza que você não vai deixar E pode ter certeza que seus amigos e seus companheiros ficarão do seu lado e te ajudarão Não só por aquilo que você pode fazer pelo tribunal Mas principalmente pela amizade, como foi isso que você demonstrou a todos nós Eu quero encerrar a dizer o seguinte Que eu só levo a ler de saudade, de saudade, de saudade, de amizade Eu saí, fui deputado, tinha 40 mil deputados comigo Deixei 40 amigos De olho do tribunal, eu vou deixar Não vou contar quantos, mas um punhado de irmãos São meus irmãos E contribuir onde eu estiver Quero pedir a Deus Me dê força Primeiro, unidade da dor Segunda força Para que eu possa chegar Lá no meu objetivo Um abraço, meu professor Tecendo O tribunal a serviço da sociedade